Eu já tenho alguns vídeos lá de conceito de fone de ouvido, entendeu? Mas é cabo, essas coisas assim. Esse aqui, a gente vai pegar e colocar a função de como soldar plástico junto com ele. Ó, essa peça tava aqui. Eu já tirei pra adiantar no vídeo pra não ficar tão comprido. Ele tava assim, puxei com bastante cuidado aqui, ó. Dá uma olhada no retorno aqui pra ver se não tá embaçado. Dá DVD aí? Dá DVD aí. Isso, clica pra ver. Focou? Beleza, ó. Eu já abri ele aqui com bastante cuidado com a faca aqui no cantinho, tirei, ó. Puxei pra cá e puxei essa peça aqui que tá quebrada. A gente vai juntar dois vídeos em um aqui. Concerto do fone de ouvido e como soldar plástico. Vou deixar depois aí no final do vídeo pra vocês verem. Aqui, ó, eu tirei essa pecinha aqui que eu desparafusei. E lá, o foco lá fica bem no jeito. Dá de ver aqui? Dá de ver, ó. Ó, tinha dois parafusinhos. Já tirei pra adiantar o serviço. Pra não ficar comprido o vídeo. Tirei. E fui tirar essa pecinha aqui que tá quebrada. Ela tá com um pino aqui, ó. Vou pegar e puxar o pino pra cá. Olha o cat aqui, ó. E a peça que a gente quer que tá quebrada é essa aqui, ó. Ó, ela aqui. Ela era assim antes, ó. Tá vendo? Olha lá onde ela quebrou, ó. Dá de ver, ó. Ó. Dá uma focada aí pra fazer um problema. Ó. Ficou bem focado? Ó. Ó, bem... Ela era bem assim, ó. Tá vendo? Ó. O que a gente vai fazer? Vai passar cola e vai usar aquela técnica de como soldar plástico nela, tá vendo? Ó. Vou passar a cola aqui. Deixa eu pausar o vídeo agora aqui. Voltando aqui. Ó. Eu passei uma cola. Essa cola aqui eu usei, ó. É a... Cola instantânea Amazonas. Paga nóis. Depois uma propaganda aí. Passei a cola pra poder ter como usar agora o ferro. O que a gente vai fazer? Vou fazer uma curva com esse arame. Pra poder prender aqui, ó. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Dá uma olhada lá se tá bem focado pra gente não perder o vídeo. Ó. Vou fazer essa curva aqui, ó. Pra poder prender ali, ó. Com o ferro de solda. Tá dando de ver, hein? Assim? Aí. Beleza. Acho que é bom gravar em dois, pô. Às vezes eu me pego aqui gravando sozinho. Tá? Porque é tenso, né? Você gravar e fazer tudo sozinho. Ó. Eu fiz como se fosse uma... Um círculo nele pra poder prender aqui, ó. Ó. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o ferro de solda. Se ele soltasse, né? Claro. Tá de brincadeira. Solta aí, filho. Aí, soltou. E vou... Tá bem quadrado, hein? Tá. E vou passar aqui, ó. Ó. Ele vai começar a derreter o plástico, ó. Ó. Tá vendo que o ferro tá entrando no plástico? Ó. Deixa eu colocar ele aqui mais embaixo aqui. Fica mais fácil pra mim. Tá vendo? Perfeição? Vamos fazer do outro lado também, ó. Mas por aqui vai dar pra vocês terem uma lógica de como ficou, tá vendo? Tá bem focado aí? Ó lá. Perfeito. Isso. Tá vendo? Outro ângulo. Ó. Nem dá pra ver que tem um pedaço de ferro aqui dentro. Ele que não vai deixar quebrar a junção. O que acontece? Se eu só colasse, ele ia fazer isso e ia quebrar. Mas como eu coloquei uma chapa de ferro dentro, ele não vai quebrar ali, tá vendo? Ó. Não tem como ele quebrar. Pode quebrar em outro lugar, mas onde tem o ferro não quebra. Vamos fazer de novo agora. Só pra vocês fixarem e terem certeza que não vai quebrar. De novo eu faço um círculo aqui com ferro. Esse aqui é um clipezinho de papel, entendeu? Ó. Quebra aqui, ó. Pra fechar o círculo. Perfeito. E aí vem aqui de novo, ó. Tá bem focado lá. Vou tentar fazer ele no ar aqui. Meio difícil, mas vou tentar fazer. Ó. E segura o confete só até ele derreter o plástico e ele entrar no plástico. Ó, entrou. Joga o excesso pra dentro, ó. Pra não ficar aparecendo. Ó. Tá vendo? Perfeito. Não é? Parece que tem um ferro aqui dentro. Pronto. Essa é a técnica de soldar plástico. Agora a gente vai montar de volta. Coloquei aqui. Puxei a trava pra cá. Tá vendo o que está deitado aí? Dá pra ver, né? Não tô tampando com a minha mão nem com a cabeça, não, né? Beleza. Vou fechar aqui de volta, ó. Ó. Perfeito. Ó. Encaixei aqui e tal. Vou encaixar aqui de volta, ó. Lembra do clipezinho que tinha? Coloquei aqui. Apertei o clipezinho aqui, ó. O arame. Tem que entrar dentro desse buraquinho aqui pra poder fechar de volta. Bastante cuidado pra não quebrar. Ó. Coloquei aqui. Perfeito. Ele não entrou tudo ainda. Tem que fechar um pouco mais. Eita, quase. Eita, calma nessa hora. Ele não tá acertando o buraco aqui. Pera aí. Vou colocar no ângulo que dá pra vocês verem. Tá dando de ver, hein? Dá. Isso, perfeito. Ó, entrou. A gente vai devolver a peça aqui de novo. Cadê? Aqui. Colocou aqui. E vamos parafusar ele aqui. Dando de ver de boi, né? Uhum. Perfeito. Ó, parafusei. E... Vou pegar o parafuso aqui. E... Tá lá. Tá pronto. Ó. Perfeito, ó. Posso puxar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Posso dobrar de volta igual ele dobrava antes, ó. Tá vendo? E essa junção não vai deixar que ele quebre, ó. Tá vendo lá, ó. Acho que saiu fora da câmera aqui. Dá pra ver? Beleza, né? Tá pronto. E... Tá pronto o fone de ouvido, ó. Vamos colocar aqui. Fechou. Ó. Abriu. Fechou. Esse aqui é o lado que tava quebrado, ó. Só que agora quebrou do outro lado, ó. É muito vagabundo, ó. Nossa. Ó. Esse é o lado que foi recuperado. Tá vendo a marquinha aqui, ó? Ó. Dá pra focar a marca? Uhum. Só que agora tá quebrado do outro lado, tá vendo, ó. Ele não soltou, mas tá quebrado, ó. Pode colocar aqui, ó. Ó. Vai funcionar. Regular a altura aqui, ó. Tá vendo? Só que o outro lado quebrou. O que eu tenho que fazer? Recuperar o outro lado também, ó. Tá vendo, ó. Como é que tá se soltando. Mas é isso aí. Agora você já sabe como é que faz o procedimento. Vou deixar mais dois vídeos aí também de fone de ouvido no final do vídeo. Não se esqueça de compartilhar e deixa um comentário aí embaixo aí. Beleza? Valeu. E aí